Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito, muito que sim. Olha só, estou aqui no Moda Cinto Santa Cruz e me encontro aqui no Setor Azul gente. E eu estou aqui na Abiga, certo? A gente sempre mostra a mercadoria dela, ela trabalha com imensas variedades, moda evangélica, moda plus size aqui pra vocês, então vamos conferir e ficar aqui comigo até o final do vídeo. Ela está com imensas variedades, novidades aqui em 2021. E olha só gente, tem imensas variedades que eles têm. Vamos começar mostrando pra vocês, começando com esse azulzinho. Olha que lindo esse. Esse aqui é coleção nova, né? 2021, né? E está de quanto ele, esse azulzinho? R$35. R$35,00 gente, esse azulzinho. Ele fica com manguinha 3,4, né? Muito lindo. Eles acham que tamanho? 40, 44, 42. 40, 44. 42, 42, 44, né? 40, 42, 44. Aí também tem esse estampadinho que está muito lindo agora pra verão, né? Com a manguinha flare. Fica de quanto esse estampadinho? R$35. R$35,00 também. E veste a mesma numeração? E esse longo aqui, ó gente, esse longo está muito lindo aqui, ó. Com cores, eles estão bem altos esse modelinho. Fica de quanto ele? R$50,00. R$50,00, gente. Ele é longo. Aí você veste com numeração? Olha só, gente. Certo. Ele veste até a numeração 50. Ela falou que tem ele liso e tem ele assim também, com cores, né? Colorido. Aí também tem um xadrezinho. Olha que lindo. E o xadrezinho fica de quanto? R$35,00. R$35,00. E veste também até a numeração 50. Olha só, gente. É xadrezinho. Veste até a numeração 44. Fica de 35. Ele está lindo, ó. Ele fica com... Dá um lacinho. Assim na gola, ó. Muito lindo. E tem um conjuntinho, ó. Que lindo. Ela disse que veste até uns 54. Esse conjunto. Está muito lindo. Vem o colete, né? O macho colete com o short. E fica de apenas R$50,00, viu, gente? O conjuntinho. Aí tem os vestidos. Olha que lindo. Esse vestidinho manga bufante. Olha só, gente. Esse vestidinho aqui, como está lindo. Olha. Com manguinha bufante. Ela está com novidades de estampa. Que são esses de listrinha. Que está super em alta colorida. Agora para o verão. E também tem assim em bolinha. Que é poá, certo? Ele acompanha os cintos, gente. E fica de R$50,00. Esse modelinho aqui. Ele desce o lacinho aqui na gola. E esse outro aqui. Fica sem um lacinho. É opcional para o cliente. Fica de R$50,00. Ele está lindo. Olha só, gente. Ele veste até um 44, certo? Esse vestidinho. Ele está muito lindo, ele. Vou mostrar aqui mais de pertinho. para vocês, olha. Como ele é lindo. A mercadoria dela é toda bem feitinha. Bem costurada, olha. E veste até a numeração 44, certo? Acompanha o cintinho. Do tecido, do vestido. Todo rodadinho, olha. Que lindo ele. Um suplex muito bom. Macio. Dá um caimento muito bom no corpo. Lindo ele. Fica de R$50,00. Mas também, gente. Veste até a numeração 44, certo? Olha só, gente. Tem esse outro modelinho de vestido. Olha que lindo esse aqui. É um diferenciado. Olha a golinha dele. Olha como é linda. Bem diferenciada. Modelinho regata. Com cintinho. E fica de apenas R$45,00. Todo redondinho. Olha que lindo ele. Está um arraso. E fica R$45,00. Olha só, gente. Esse aqui tem de R$44,00. Até o R$42,00. E tem outras cores também, viu? Deles. Outras cores. Eles estão lindos. E esse aqui vai já ter a numeração 48. Fica de R$35,00. É esse? Fica de R$35,00, gente. Manguinha Flair. Esse tecido é como se fosse um veludinho, olha. Muito bonito ele. Lindo. E está lindo o modelo também, viu? Olha só, gente. Esse outro modelinho aqui, olha. Fica de R$35,00. Tá lindo ele. Todo soltinho, olha. Aqui a rosa tem outras cores também, certo? E que tecido é esse? Olha só, gente. Certo? Veste até um R$46,00. E o tecido dele é suede, certo? É suede, que é tipo um veludinho. Ele é lindo, ele. Muito lindo. As costuras dela é bem feitinhas, olha. Para vocês verem mais de perto. Tudo bem costuradinho. Muito lindo. Eles têm outras cores também, certo? Ela também tem um longo, olha. Que fica de R$50,00. Está lindo ele. Esse longo. E ela tem vários modelinhos. Olha que lindo esse modelinho, olha. Ele fica com um elástico aqui na manga. Fica uma manga bufante. E está lindo. E esse fica de quanto, esse? R$50,00. Fica de R$50,00. Olha que lindo. Ele já fica bem. Ele usa tipo ciganinha também, né? Dá para usar assim, olha. Tanto usa com levantado, como usa com modelinho ciganinha. Está lindo. E ela tem outras estampas, outras cores também, né? Tem liso e estampado. Desse aqui, ó, gente. Desse longo. Olha que ótimo. E fica de R$50,00. Olha só, gente. Ele veste até R$48,00. R$46,00, R$48,00. Porque é uma forma maior, né? É que ela trabalha com plus size, né? E ela tem esse outro modelinho aqui, que é o estampado. Olha só, gente. Tem ele estampadinho assim, que é o mesmo modelinho, certo? Fica de R$50,00 e vai achar que a numeração R$48,00. R$46,00, R$48,00. R$50,00. Que é o mesmo modelinho desse. Só mudar a estampa, certo? Olha que lindo. Eles estão arrasados aqui para plus size. O preço está ótimo. E ela trabalha com essa imensa variedade aqui em plus size. Está muito lindo eles. Olha só, gente. E aqui está todo mundo comprando, adquirindo, certo? Então, vocês que ainda não vieram fazer, comprar aqui. Eu vou deixar o endereço, certo? Para você fazer uma visita. E também entrar em contato com ela. A mercadoria dela é ótima. Alta qualidade. E o preço aqui maravilhoso para plus size, certo? Vou deixar aqui tudo certo. Endereço e zap de venda. Olha só, gente. Ela também tem Blaze, viu? Fica de quanto, Blaze? Fica de R$27,00. R$27,00. Que ótimo. Veste até R$1,54,00. E tem várias cores dele, né? E que tecido ele é? Suplex. Em suplex. Ele está lindo, gente. O preço está ótimo. R$27,00. Está muito bom. E o bom é a numeração, né? Porque veste a numeração grande. Aqui a gente trabalha tudo com plus size, gente. Muito bom. Tinha muitas amigas me pedindo para me mostrar a moda plus size. E aqui com a biga, certo? Vocês vão encontrar a moda plus size. Alta qualidade. Com preço maravilhosíssimo. E a imensa variedade, né? Que ela tem de modelos. São os próprios fabricantes, certo? Estão com esse preço aí maravilhoso. Olha só, gente. Que ótimo. Aqui está o zap de venda dele, certo? Ele entrega em discussões, correios. A partir de quantas peças? Dez. A partir de dez peças, viu? A zap para contato. Oitinho tem um nove. Nove, quatro, sete, sete. Sete, seis, sete, cinco. Certo? Aqui é o zap de venda. Ela tem o estragão também, né? Que é a biga Moda Jovem Plus Size, certo? Vocês seguem ela lá. Endereço para quem está vindo. Setor Aju do Modo Centro Santa Cruz. Rua N Box 101 e 103, tá certo? Então, entre em contato com ela. Para vocês que estão vindo, venham fazer uma visita. Está valendo super a pena. A mercaderia dela é ótima. O preço maravilhoso. Diretamente do fabricante. É uma loja confiável. Então, é isso aí, gente. Mostrei para vocês, né? Aquelas novidades. Aqui são tudo tendências, certo? Que já entrou 2021. E entrou com tudo, né? A biga aqui com esses lindos modelos. Coleção nova. Então, não percam tempo. Entre em contato com ele. Façam já suas compras. E também venham aqui. Façam uma visita, tá certo? Tchau, tchau. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixar aquele joinha que ajuda bastante aqui o canal. Tchau.